União e diálogo, comprometimento e competência tecnológica, ética nas relações, participação e posicionamento social, serviços de excelência à sociedade. Essa é a missão do CREA-MG, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Uma autarquia federal criada em 1934, responsável por regulamentar e fiscalizar o exercício dos profissionais que atuam nestes setores, inibindo a atuação de pessoas sem habilitação legal. São mais de 85 anos atuando de forma efetiva na missão de garantir mais segurança para a sociedade e para todos os profissionais habilitados, coibindo a atuação de pessoas sem habilitação legal nas áreas de engenharia, agronomia e outras. Buscando a excelência na entrega de melhores serviços a todos. O CREA-MG entende que diversos processos precisam ser reavaliados e está motivado a construir mudanças reais em suas estratégias institucionais. Disposto, principalmente, a caminhar em direção ao novo. Em busca de melhores processos, uma comunicação mais assertiva e a oferta de serviços cada vez mais simples e diretos para você. Por isso, o CREA-MG está evoluindo para um novo momento. A implementação de um sistema integrado e online, o CITAC na versão MG. Uma forma planejada para garantir mais benefícios e facilidades a todos os profissionais, órgãos e empresas que contam com os serviços dessa autarquia, estabelecendo, assim, uma ponte digital. O novo sistema foi criado com a intenção de proporcionar uma visão sistêmica de todos os serviços oferecidos pelo CREA-MG, otimizando processos e movendo uma das autarquias mais importantes do país em direção ao presente, que já nos pede mudanças, e ao futuro, que nos exige transformação. O novo sistema oferecerá possibilidade de atendimento 100% digital, redução do tempo de atendimento, disponibilidade de análise virtual de processos, acompanhamento online do status dos atendimentos, mais velocidade na obtenção de informações. Esse novo sistema representa a responsabilidade do CREA-MG em oferecer cada vez mais excelência nos serviços prestados a você, integrando processos organizados, fluxos de informações e tornando os serviços que você utiliza mais simples e digitais. Marcando um novo ciclo de mudanças e inovação, focado na sua necessidade. Participe desse novo momento do CREA-MG e seja parte da nossa ponte digital.